oi oi tudo bem patrícia angelo aqui e seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal você é novo por aqui curte assunto sobre empreendedorismo digital marketing digital trabalhar como afiliado trabalhar pela internet ganhar dinheiro fazendo o que você gosta trabalhando na sua casa se inscreve aqui no canal e ativa todas as notificações para você receber uma notificação de quando fizer uma live quando postar novidade na comunidade e etc tá bom no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o meu blog quem me acompanha aqui no canal sabe que eu atualizei o tema do meu blog eu adquiri outro tema e eu vou explicar tudinho aqui pra vocês vou compartilhar a tela do meu computador com você e vou te mostrar o porquê que eu atualizei o meu tema você que me acompanha provavelmente sabe que o tema antigo do meu blog foi um tema que eu criei ele sozinha eu criei ele através de um curso que me ensinou a criar um tema gratuito e profissional porém eu decidi trocar esse tema porque esse tema novo do meu blog deixou o meu blog mais rápido tá e antes de eu ir aqui pra telinha do meu computador eu quero te falar quais são as vantagens de ter um blog mais rápido muita gente acha que é bobeira e tal mas o senhor google o pai de todos ele valoriza muito a experiência do usuário dentro do seu blog então se o usuário se o leitor clicar para abrir o seu blog seu blog demorar mais de três segundos para abrir essa pessoa vai embora isso é estatístico tá existe muita pesquisa em cima disso as pesquisas mostram esse resultado que a maioria das pessoas não esperam um blog que demora mais de três segundos para abrir então o que acontece se a pessoa fica e vai embora vamos supor que a pessoa tem um conteúdo que ela precisa muito consumir ela vai esperar o seu blog abrir tá só que aí a navegabilidade do seu blog está prejudicada porque a velocidade do seu blog é muito lenta essa pessoa vai clicar para ver outro artigo esse outro artigo demora muito para abrir aí o usuário vai embora e a sua taxa de retenção de público fica lá embaixo então aí o que acontece o google vai jogando você para as últimas posições e vai ser muito difícil você conseguir posicionar os seus artigos na primeira página do google tá vendo só o que falta de velocidade no seu blog pode acarretar para o seu negócio online já imaginou você criar um baita do artigo de conversão um artigo muito top que você sabe que vai converter quando tiver tráfego nesse artigo e esse artigo não aparece para ninguém em tempo nenhum então isso é muito triste gente então eu resolvi investir nesse tema devido à velocidade porque eu sei dos benefícios que um blog mais veloz traz para o nosso negócio tá e olha já vou deixar muito claro aqui isso não quer dizer que a outra forma de criar um template não seja boa tá é que eu quis agilizar isso aqui eu quis só instalar o tema e pronto tá tudo feito porque eu sou uma pessoa leiga em termos de web designer otimização e etc então tem muita coisa que eu não ia conseguir fazer dentro do tema do meu blog para otimização tá bom então vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como ficou o meu blog o meu show dozinho aqui do meu negócio online bom então eu apresento pra vocês o novo marketing digital descomplicado tá esse esse tema ele é muito voltado para a conversão tanto em leads quanto em vendas porque porque aqui você já encontra uma captura e aqui as pessoas já podem entrar para minha lista por exemplo baixar o meu ebook gratuito e etc tá aqui ele tem uma interface muito legal de demonstração dos artigos então aquele é voltado para navegabilidade do usuário sem distrações isso que é muito interessante não é aquele blog cheio de banner cheio de coisa para pessoa clicar a pessoa vê tanta informação que ela acaba não clicando em nada aqui ele oferece uma configuração onde a gente pode disponibilizar os conteúdos as ferramentas que a gente recomenda para quem deseja trabalhar divulgar online vender produtos através da internet alavancar suas redes sociais então aqui no blog se você acessar lá o meu blog agora guiameunegocioonline.com você vai poder ver todos os produtos os principais produtos que eu recomendo para quem deseja ter ótimos resultados com o seu negócio online tá então clicando aqui você pode acessar aqui embaixo ele oferece uma barra fixa onde você pode divulgar o que você quiser aqui quando você clica no artigo ele te dá a possibilidade desse artigo abrir e uma nova página ele também oferece já que ele abriu aqui ele também oferece essa possibilidade de pop up que abre quando o usuário vai sair do seu site e vocês podem reparar que o meu blog está muito muito rápido ele está assim excelente a rapidez dele eu vou clicando aqui nos artigos eu quero que vocês vejam a rapidez ele abriu em menos de meio segundo dá uma olhada nisso aqui vou abrir outro artigo aqui e ele já abriu outro artigo também aqui embaixo ele mostra que os conteúdos relacionados o template vem com essa configuração aqui de um box de captura no final de cada artigo compartilhamento nas redes sociais que é muito importante para sua audiência compartilhar seus conteúdos para gerar back links para o seu artigo isso é muito legal tá gente então ele vem aqui já com o campo de comentários já configurado no tema é só você instalar o tema no seu blog seguindo o passo a passo que você vai conseguir ter um tema assim você consegue escolher as cores que sejam de acordo com a identidade visual do seu projeto então assim ele te oferece muitos recursos tá então aqui eu vou abrir mais uma página aqui ó pra você ter uma noção vou abrir uma página num post tá vou clicar aqui em contato e ele já abriu a página de contato do meu blog vocês estão vendo a rapidez desse blog e além de todas essas possibilidades ele também oferece para você aquela página sabe aquela página do instagram que a gente coloca vários botões para as pessoas acessarem nosso blog nosso canal no youtube conteúdos que a gente recomenda cursos ferramentas etc então ao invés de você usar o link 3 você vai utilizar a página criada aqui dentro do seu tema e quais são os benefícios disso você gera mais um backlink para o seu tema então ao invés de você criar essa página uma ferramenta externa online que não é sua que é grátis que pode te deixar na mão a qualquer momento que o que já aconteceu com algumas pessoas você vai poder criar essa página dentro do seu blog então dá uma olhadinha nessa página olha só que legal você pode escolher aqui as cores dos botões eu coloquei aqui padronizado com a identidade visual do meu projeto e aqui em cima você pode colocar os links para suas redes sociais para o youtube para o instagram para o facebook tem aqui também você pode adicionar link de whatsapp e o ícone do whatsapp vai ficar aqui e essa página você pode divulgar ela em vários locais se você preferir assim tá bom bom voltando aqui agora eu vou entrar aqui no page speed que é uma ferramenta que calcula velocidade de blogs aqui no google tá bom antes de eu calcular a velocidade do meu site vou clicar aqui vou abrir o page speed e antes de colocar o rl do meu blog aqui eu quero falar pra você o seguinte antes de eu instalar esse tema que não tem como mostrar aqui tá gente mas antes de eu instalar esse tema o meu blog estava com uma velocidade de 14 para mobile uma nota né nota de velocidade 14 para mobile então tava horrível e 22 para desktop então agora eu vou colocar aqui a url do meu blog bom coloquei aqui a url do meu blog e depois eu vou clicar aqui em analisar dá uma olhadinha na pontuação do meu blog depois que eu instalei esse tema e olha só gente pra mobile ele tá com uma pontuação de 71 de 100 e isso é muito bom tá você pode ver aqui que a maioria das coisas aqui não tem nada em vermelho por exemplo que é seria uma pontuação muito ruim e porque antes eu tava com 14 aqui olha e agora para desktop ele tá pontuando aqui 97 no quesito velocidade então aqui muito pouquinha coisa que teria que fazer para aumentar mais ainda essa pontuação mas isso é relevante tá então a partir de agora o google vai enxergar o meu blog como um blog que preza a experiência do usuário e isso é muito legal tá gente bom então quais são as particularidades desse tema para você entender melhor a principal particularidade que eu achei é uma coisa que eu sempre tive medo de instalar um tema já pronto profissional no meu blog era a instalação porque como eu falei para vocês eu sou completamente leiga no quesito de configuração de código html essas coisas eu não entendo nada disso gente então tinha medo né apesar de eu ter criado o tema do meu blog todinho eu não trabalhei com o código html porque a ferramenta que eu utilizei é toda de arrastar e soltar mas esse novo tema ele já vem pronto então a gente precisa fazer a instalação do tema e olha que bacana que eu vou falar pra você quando você adquirir o tema junto com ele vem todos os tutoriais com passo a passo de como instalar então você pode separar aí uma tarde de trabalho e fazer a instalação do seu blog além disso enquanto você estiver instalando o seu blog você pode configurar uma página que também vem disponível no tema de bônus que é uma página de construção de vamos supor estamos estamos em reforma alguma coisa desse tipo tá você pode configurar essa página e nessa página você pode adicionar a captura para a pessoa se cadastrar na sua lista então durante aquele tempo que o seu blog tiver em fase de configuração você não vai perder os seus leads você não vai perder a audiência que está acessando o seu blog tá certo então é muito fácil de configurar de configurar eu tirei de letra e eu achei que a aparência do blog fica muito bonita e muito fácil também da pessoa navegar por ele tá além do que você ainda tem a possibilidade de no momento em que você cria um artigo para o seu blog você tem a possibilidade de deixar esse artigo sem barra lateral com barra lateral então dá pra você fazer várias configurações a página de captura também já vem já no blog já vem ali para você criar sua página de captura só você colocar a imagem e etc então eu acredito que esse tema é o tema é um dos temas assim mais completos para quem quer trabalhar como afiliado ele é todo voltado para conversão tanto em vendas quanto em leads criação de lista tá e se você quiser conhecer esse tema eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição porque o valor dele tá realmente incrível e se você tiver alguma dúvida em relação ao tema blog etc deixa aqui nos comentários para mim que eu respondo todo mundo tá eu vou me despedindo de você por aqui fica com deus até o próximo vídeo tchau tchau